Olá amigos, olá pessoal, olá amigas Eu quero hoje deixar pra vocês o passo a passo da música Amores são coisas da vida Que Leandro e Leonardo eu fiz em Fá maior Mas vou fazer pra vocês o passo a passo no Mi Aqui não tem pestana Pra quem tá iniciando E vou fazer também no Sol Vou fazer uns três tom aqui pra vocês Eu usei a seguinte batida Que é a batida original dela Essa música aqui, ó Quando você me encontrar Não tenha receio de dizer Então aqui no Mi ela pega o Mi maior O Si com sétima O Lá O Mi Tá? E o Mi com sétima Que é assim, ó Você tá aqui, tira esse dedo Tira o anelá Fica só o médio e o indicador E quiser botar o mínimo aqui, ó Segunda corda, terceira casa Então assim A batida é essa, ó Primeira parte da batida Você sobe o indicador Desce E desce o polegar Depois sobe Indicador Desce Sobe E desce o polegar O polegar trabalha duas vezes Nesse ritmo Descendo, tá? Primeira parte O indicador Sobe e desce Aí o polegar desce em uma Depois o indicador Sobe Desce Sobe E desce O polegar Fica bem fácil De você ver A batida dividida Em duas partes Olha Subiu, desceu Desceu o polegar Subiu, desceu Subiu E desceu o polegar Tá? Primeira parte Segunda parte Primeira Segunda Agora primeira Olha, primeira Segunda Bem lento pra você, ó Primeira Agora segunda Tá? Vai ficar assim Quando você me encontrar Tá no bi Pensei o de Diz e a si Aqui, ó Lá Parou aqui Aí de novo Quando alguém te perguntar No mi Agora Si com o set Lá Aí vem pro si Agora vai pro lá No refrãozinho, ó Deixa a dúvida No ar Mi E que parte é isso aqui, ó Deixa a dúvida no ar O amor de repente Irá voltar, ó Pra convencer você E eu A palavra convencer Pra convencer você Si com o sétimo E eu Voltou pro mi Aí faz aqui, ó Tira isso pra ficar com o sétimo Não teve culpa Pra nós a saída Voltou pro mi Se vai e vem Ó Amores São coisas Da vida A gente não teve culpa Se a solidão Show pra nós a saída A vida passa e nesse Vai e vem Amores São coisas Da vida Fazendo assim Pra você pegar Tá bom Agora aqui no sol Ela pega sol Ré Dó E sol Sol com o sétimo Aqui a mesma Ó, a mesma batida Aí vai Quando você me encontrar Não tenha receio De dizer Alô Eu tô fazendo o sol Com o pestano Você pode fazer aqui, ó Quando você me encontrar Tá no sol Aí vai pro ré Nó Aí vai parar no ré Aí Quando alguém te perguntar Tá no sol No ré Nó No ré Agora vai pro dó Ó Deixe a dúvida no ar Sol É Aí pra convencer você e eu Tá vendo? Pra convencer você e eu As palavras que estão nos acordos Aí você vai lá de novo Deixa a dúvida no ar Esse sétimo é bem rapidinho Se você não tiver habilidade pra fazer Deixa a dúvida no ar Não tem problema Isso aqui, ó Deixa a dúvida no ar Tá vendo? Aí volta no sol É Aí, ó Pra convencer você e eu Tá? Então veja bem Agora No ré maior Ela pega só o ré O lá O sol E volta no ré E o ré com sétima No dó Pegou o dó O sol O fá E o dó com sétima Tá bom? Então espero que você goste Que pegue esse passo a passo aí Com facilidade Essa música é muito linda Deixa aí seu like Se inscreva E compartilha esse vídeo Tá bom? Muito obrigado Um abraço Fique com Deus Fique em paz Muito felicidade Muito sucesso Tchau